Olá família, tudo bem com vocês? Espero de sim. Hoje eu queria fazer um arrume-se comigo, mas aí é um arrume-se comigo já arrumada, porque não deu tempo, gente, não deu tempo. Vamos ali casar minha irmã aqui na Itália, vamos casar minha irmã no civil, minha irmã mais velha, gente. O ano passado eu casei, quando eu cheguei de Brasil, eu casei minha sobrinha, sempre aqui na Itália, no civil, e agora eu tô indo casar a minha irmã, sempre agora, sempre aqui no civil, né, minha irmã mais velha. Então, o arrume-se comigo, mas eu já tô já arrumada, porque como eu já falei, tempo rapidinho de fazer o vídeo, e como eu vou gravar algumas coisinhas assim do vídeo, nós, tal, assim pra vocês seguirem um pouco, né, eu vou mostrar o meu look que já tá pronto, né, pra vocês, e depois, logicamente, deixo fotos e vídeos no final, tá bom, gente? Esse foi o vestido que eu escolhi, ele tem um espaco aqui, o sapato é esse, não sei se dá pra ver, muito bonito assim, né, minha bolsinha, minha bolsinha de Chanel, que me deram de presente, não tenho muito bolsa de marca não, tá, gente? Mas só tenho essa porque me deram de presente. E aí, eu coloquei também um colarzinho de pérola, porque vai muito na moda, né, com a pulseirinha aqui, tá? Pulseirinha, o truco assim, próprio da dia e da noite, e eu tô assim, ah, o vestido tem um espaco aqui assim, tá, gente? Ele tem um espaco nas costas, e esse aqui, ó, esse é o meu look, tá? Eu vou ser a madrinha do casamento de minha irmã, e esse aqui é o meu look, tá, gente? Ah, é, como eu falei, né, a bolsa, e como já começou o frio aqui, a bolsinha, como já começou o frio aqui também, eu vou levar esse charlie, tá? Que é um charlie, aqui, ó, de lana, tá bom? Pra você colocar em cima, pra proteger do frio, porque aqui, minha irmã tem muita sorte, hoje tá, tá, o tempo tá feio, não tem sol, mas também não tá, assim, muito escuro. E, mas tá fresquinho, tá fresquinho. Então, é isso, gente. Esse é o look final, e vamos ali casar minha irmã. Me siga, já sabe, gostando desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e não perca todas as minuvidades que eu tô colocando aqui do blog, tá, gente? E também tem uns vídeos aqui da quando eu fui pra Albania. Siga lá também. Beijo, e a gente se vê no casamento. Aqui. Tá vendo? Tem muita bolsinha de chanel. Vamos embora. Gente, a gente já chegou aqui com a esposa, essa aqui minha irmã, com ela. E aqui o cabelinho, o cabelinho, o cabelinho, a Sara. E aqui a salinha, que a gente vai casar no comum. E também tem a parte da família do marido dela. Tá chegando, tá contando a minha sobrinha, e... Esse aqui, da casa. Vamos lá. Então, meus amores, a gente agora, amanhã, botou a gente pra ficar sentada aqui na mesa. Os convidados já chegaram, a minha sogra, a convidadinha. Essa aqui é a primeira parte do convidado, uma coisa muito simples, e é isso. As esposas, o testemunho, e o esposo que não olhou, não está bom assim. E deve contribuir em relação às próprias capacidades, às próprias substâncias e ao próprio reddito, ao mantenimento da família, até que convive com ela. Agora eu vou explicar mais adiante. Agora eu vou fazer as perguntas. E então... Pronto? Sim. Então, ela... Aqui está, que acabou de casar, com o bocadinho dela, o filhinho dela, a família do marido Lazzar. E é isso. Vamos embora, gente. Siga aqui com a gente. É um simples casamento só no civil. E nada, gente. Espero realmente que você esteja gostando. Simples e família. Gente, aqui tem a nossa bombonheira, tá? E os presentinhos são dentro. Ela escolheu isso aqui. Agora a gente vai começar um pequeno aperitivo. As pessoas estão chegando. Muito simples, normal. Esse aqui é o restaurante. Tem outros pouquinhos de convidados aqui. O restaurante é esse aqui, muito bonito. E tem a parte também de trás, também, aqui, assim. Lá. Mas a gente ficou com essa parte daqui todinha. Essa aqui. É isso. Siga. E espero que vocês gostem. Gostando, já sabe, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Esse é o casamento do civil da minha irmã, que está lá no meio. Esse aqui é o espetacolinho. Esse aqui é o espetacolinho aqui. Tá feliz? Sim. Aqui é muito alegre. A esposa é vinda. É vinda. É vinda. Salute. E aí, esposa? E aí? E aí? E aí? Gente, eu me sentei porque eu estou com as pernas doendo um pouquinho. Aí a família vai se sentar. Né? Tem uma parte de família aqui e a outra lá. E eu me dei uma sentada. Bom, gente. Eu me sentei porque eu estou me sentindo um pouco cansada. Porque eu não estou mais acostumada com o sapato alto. Mas é isso. Bem pequeno. Foi no comum, como vocês viram aqui. É sempre aqui na Itália. Precisamos. E o casamento foi só família. Logicamente, mais da família da parte dele. Porque a nossa não temos muita família aqui. Temos um pouco. Somos em duas irmãs. Uma sobrinha. E uma sobrinha sempre casada com o filho. E aí a gente somos poucos, né? E duas amiguinhas da minha sobrinha. E aí a gente... E menos, né? A família dele é muito mais. Então é isso. O casamento foi baseado em... Simplesmente de sono comum. Por agora, né? Eles... Lá na frente eles gostariam de se casar na igreja. Mas eu não sei se vão casar, né? É isso. Agora a gente vamos sentar na mesa. E vamos começar a comer. Tipo, o arco e passo. E as comidas que vão chegar. E daí eu vou mostrando pra vocês. E eu mostro também o bolo. Tá? Quando chegar o bolo vai ter bolo. Vai ter bolo. Porque é um casamento simples. Mas vai ter bolo também. Tá bom, meus amores? Então, espero realmente que vocês estejam gostando. E acompanhe aí com a gente esse vlog do casamento da minha irmã aqui na Itália. Tá bom? Beijo, meus amores. Fica feio assim. Fica feio assim. Fica feio assim. Fica feio assim. Ficou feio assim. Carna. Carna não é você? É, ela só beia carne. Vamos colocar peruín. Depois de peruín. Carna. Carna da mamãe. Ah, o peço ficou feio. Agora a gente vai chegar aqui na Asparta onde tem os presentes. E chegou o bolo também, gente A gente agora vai posicionar o bolo O bolo é esse aqui Espero realmente que vocês gostem Tá? Esse é o bolo, muito bonito, tá gente? Simples E bonito, tá? Simples E aí Então, meus amores Agora vocês viram o bolo E agora vai ser cortado E depois a gente vai comer E aí prossegue a festa É isso, meus amores Espero realmente que vocês tenham gostado Do casamento da minha irmã Prosseguimento eu vou colocar as fotos também Então é isso, você gostou? Deixe seu joinha, compartilhe Se inscreva no canal Tem várias novidades pra vocês Tô chegando no Brasil também Vai ter mais novidades também aí Quando eu chegar no Brasil Um beijo pra vocês E fiquem todos com Deus Agora a gente vai fazer o lançamento do buquê, gente Tá bom? Ah, ela preferiu dar diretamente Porque assim ela pode casar, gente Olha que bonitinho Ela escolheu essa menina E essa menina aí Porque é a nova chegada na família E aí ela tem que ficar Vamos lá A gente é elegante, né? O que? E aí E aí E aí E aí